Começa a temporada do Ao Vivo do Tapete Vermelho. É um evento divertido. Tem comida. E não tem jeito melhor do que chegar chegando com o evento que reúne as estrelas máximas do cinema e da TV. Golden Globe Awards. Mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Porque a melhor parte do show acontece no tapete do I. Bem-vindo ao Globo de Ouro. Pois é. Viva a experiência. E nós voltaremos logo com aqueles momentos inesperados que vocês amam ver. E você só vê... Ao Vivo e somente no... Bem aqui. No I. Ao Vivo do Tapete Vermelho. Golden Globe Awards 2019. Domingo 6 de janeiro. Só no I.